Olha, deixem-me só ir mesmo buscar uma cena para comer, estou a ficar um bocado mal disposto, pá. Só uma ceninha, um iogurte líquido, ou preço outro. Queres comer alguma coisa? Um iogurte líquido. Só buscar. O que é isso? Estas gajas batem mal, mano. Estas gajas batem mal, mano. Isto não é possível. Estas gajas batem mal. Mano, bataram um fio de pesca, não sei aonde, com fita cola para eu ir com a cara assim. Contra a fita cola e voltar para trás. Mano, por acaso vi, por acaso vi. Como elas não sabem fazer isso? Mano, isto não é possível. Isto não é possível. Elas estão a gravar duas horas e vinte e dois. Mano. Conseguem ver? Malta. Espera aí. Epá, como é que eu mostro? Mano, não interessa. Elas estão a gravar há duas horas, vinte e três minutos e vinte segundos. Foderam-se. Que loucura. Ainda por cima que o meu telemóvel. Isto é meu. Mano. Mano. Elas gravaram duas horas e vinte e falharam. Ai, o caralho. Foda-me. Tempo. Pai, aqui vamos. Tô o garante, por aí vamos. Tempo lá.